O corpo de bombeiros foi acionado no início da tarde desta quinta-feira para um princípio de incêndio que teria iniciado na cozinha deste edifício que fica no bairro La Salle, aqui em Pato Branco. Uma unidade residencial estava fazendo o seu almoço, aqueceu um alimento no forno e o fogão acabou, em virtude da alta caloria, derretendo uma das válvulas de abre e fecha dos bocais, ocorrendo então um vazamento de GLP e com essa caloria também acabou entrando em ignição, então uma pequena chama aí na região do fogão, mas que já gerou sim um susto na família, mas de pronto procuraram os equipamentos de segurança, chamaram o corpo de bombeiros e fizeram o primeiro combate com um equipamento extintor. Então foi extinguida a chama, foi cortada a alimentação de GLP desde a central até o ponto de alimentação individual e tudo foi sanado já na nossa chegada. A ação rápida e correta dos moradores auxiliou para que o incêndio não tomasse uma proporção maior. Nós temos hoje na nossa legislação vigente a existência das brigadas, que são brigadas que valem desde as unidades residenciais multifamiliares até as grandes empresas e indústrias. Tem também a conscientização do usuário do espaço de saber onde está o extintor, saber que medida adotarem um caso desse, de princípio de incêndio, aonde está a sua central de gás, aonde está o seu medidor de gás, para poder sim fazer o fechamento de segurança em um caso de ocorrência como esse. O bombeiro orienta em situação como esse do início da tarde desta quinta-feira. Procurar primeiro evacuar o local, verificar se você está em segurança para isso também, chamar o corpo de bombeiros, permanecer com tranquilidade e ser possível sim extinguir o foco de incêndio, se você tiver a capacidade de se sentir tranquilo para fazer isso, com certeza.